Fala galera da vida de hoje, bem-vindo novamente ao Spring Boot to Essentials e vamos continuar no nosso projetinho aqui e agora vamos falar sobre AutoWired e o Component essas duas anotações provavelmente vão fazer parte do seu dia a dia nas aplicações Spring bom, vamos começar com um pequeno exemplo aqui, vamos criar um novo pacote esse pacote vai se chamar Util e se você já tem alguns anos na área da programação provavelmente você já deve ter feito uma classe chamada DateUtil bom, vamos imaginar o seguinte cenário cenário, nós temos essa classe DateUtil vamos criar aqui o método public que vai retornar uma string pra gente e vai se chamar FormatLocalDateTimeToDatabaseStyle e esse cara aqui recebe um LocalDateTime LocalDateTime e a gente vai retornar aqui um DateTimeFormatter e vai ser do padrão of pattern ano, quatro dígitos mês, dois dígitos dias, dois dígitos hora, minuto segundo ponto FormatLocalDateTime legal, então nós temos a nossa classe DateUtil, bem comum você ter essas classes utilitárias e agora nós vamos querer fazer o seguinte, imagine que dentro do nosso controller nós gostaríamos de utilizar essa classe DateUtil, então geralmente o que você precisa fazer? Você precisa declarar DateUtil e dentro dessa declaração você geralmente precisa inicializar bom, mas se você já estudou um pouco sobre Injeção de Dependências, você já deve ter visto que isso aqui não é uma boa ideia, por quê? Porque DateUtil no momento não tem nenhum tipo de atributo para ser inicializado no construtor, mas imagina que dentro de DateUtil você precisa inicializar outros tipos de objetos, então isso acaba ficando bem complicado no final das contas, por isso nós utilizamos Injeção de Dependências e no Spring Injeção de Dependências nós conseguimos chegar nela através da anotação AutoWired Então como você pode ver aqui, ele está dando dois tipos de erro, o primeiro é que você não deve utilizar AutoWired diretamente no campo, diretamente no atributo que você está declarando Além de várias, digamos, questões de segurança, uma delas é que fica muito mais difícil você testar seu código, criar testes unitários quando você faz isso Então a melhor forma de você fazer isso, você tem três formas, dessa forma, utilizando outra vez no set, se tivesse um set dentro dessa classe, ou no construtor, então a melhor forma de você fazer isso é via construtor, mas a gente vai primeiramente consertar esse outro erro aqui Então você está falando aqui, não conseguimos fazer o AutoWire porque não encontramos nenhum tipo de BIM Quando você cria uma classe que você quer que seja automaticamente injetada no Spring, você precisa utilizar uma das anotações que vai transformar essa classe em Spring BIM Então são elas, Component, e você pode ver aqui que você tem esse símbolo agora, esse erro vai sumir, você está vendo que tem a Injeção de Dependências de trás para a classe Você pode utilizar Service, vai ter o mesmo objetivo, ou Repositório Então a diferença entre essas classes é basicamente que algumas delas são mais especializadas, por exemplo, o Repositório, ele vai trabalhar diretamente com algumas exceções Quando você estiver utilizando Spring BIM, ele vai mapear para você, aí se você for aqui no Service e você entra dentro dessa classe, você vai ver que também É um Component, então eu acredito que é mais uma forma para você classificar o seu código da forma correta Nesse caso, como não é um serviço, é mais um Component, a gente só precisa utilizar o AddComponent aqui Outra coisa que nós temos também é que o nosso Application Start está fazendo um scan de todo o pacote AcademyDev2 de Spring Boot 2 Por isso que o pacote Util, ele também está sendo escaneado, essa classe temos aqui dentro, está dentro do pacote AcademyDev2 de Spring Boot 2 Porém, a gente pode fazer o certo, que é você pegar essa classe Application Start, mover diretamente para o root level A raiz dos pacotes, nesse caso AcademyDev2 de Spring Boot 2 E você deleta esse cara E o seu Component Scan agora não precisa mais ter o Base Package Por quê? Porque ele automaticamente vai escanear o pacote que essa classe encontra, nesse caso, exatamente o mesmo que ele estava Bom, e agora que nós temos aqui o nosso Anime Controller, nós podemos fazer o seguinte Primeiro, vamos consertar esse cara aqui Antes de consertar, vamos executar Eu quero só imprimir, colocar um log aqui Porém, nós não temos o log Ainda no formato do Lomboc Vamos utilizar uma dependência aqui Dependência E vamos utilizar o Lomboc Se você esquecer, eu coloco o Lomboc Eu venho aqui Maven Lomboc Então, eu não vou pegar a versão Porque o Spring, ele dá a versão pra gente Então, você só copia esses dois Group ID e Artefact ID Aí você vem aqui Aí você importa Ctrl Shift O E se você for dentro do Maven Show Effective Pong Você vai ver que nós temos aqui Como uma das versões O Lomboc Então, essa é a versão que o Spring está utilizando Eu vou utilizar essa mesma versão Se você quiser, você pode Sobre-escrever Colocando a versão diretamente Dentro do seu Pong.xml Aqui Mas eu vou manter a mesma do Spring Ele gerencia E eu sei que está funcionando Bom, quando a gente faz isso Precisamos fazer umas mudanças Isso é bem específico da IDE No Itali-J você vem aqui em Settings E você precisa de duas coisas A primeira é o Annotation Processor Nós precisamos habilitar E a segunda Na verdade É dentro de plugins Então, eu acredito que Toda a ideia Você precisa instalar o plugin do Lomboc Então, é só instalar esse plugin Do Lomboc Se você tiver no Visual Studio Code Ou no Eclipse Também tem o plugin Lomboc pra eles Então, você aplica Parece que não precisa reiniciar E o que eu vou fazer agora É utilizar uma anotação chamada Log4j2 E eu vou colocar aqui Dentro desse método list Log.info E eu vou só colocar o dateutil .format LocalDatetimeToDatabaseTime LocalDatetime .now Bom, eu vou iniciar essa aplicação Shift F10 Ela iniciou Eu vou copiar aqui Ctrl C Nós temos o resultado E o que nós estamos procurando É isso aqui Você pode ver que nós temos no log Exatamente isso que Nós Estávamos procurando Bom, como eu falei pra vocês Injeção de dependência Via Campus Não é recomendado O recomendado é você Utilizar um construtor Então Você poderia Criar um construtor aqui Colocar esse dateutil Remover esse AutoWired Você reinicia a aplicação E quando você Executa novamente Você tem o mesmo resultado Porém Uma outra forma de fazer isso Pra economizar linhas de código É você utilizar Uma anotação do Lombok Pra criar o construtor pra você Então tem duas anotações A primeira é AllArgsConstructor Nessa anotação Ele vai criar Um construtor Com todos os atributos Que você tem Na sua classe Se você executar novamente Aqui Você vai ver que nós temos O mesmo resultado Então você Não precisa utilizar O arroba AutoWired Se você tiver Apenas um construtor Ou o Spring Vai automaticamente Identificar isso Pode ver que funcionou Ou tem um outro Que é o RequiredArgsConstructor Que vai Criar um construtor Com os campos Que são finais Então no nosso caso Aqui Como nós colocamos DateUtilFinal Ele vai criar um construtor Com esse DateUtil E esse construtor Vai ser exatamente O que nós vimos aqui Então Esse é um construtor Onde você vai ter Um atributo Automaticamente Você pode ver aqui Que ele está fazendo Injeção de dependências Nessa classe Então a forma mais correta Mesmo seria Você criar uma interface E utilizar a interface Aqui E o Spring Acharia O objeto Concreto Para fazer o AutoWired Mas a gente não precisa Se preocupar Com isso agora Bom E Para finalizar Essa aula Tem mais uma coisa Que eu queria falar Para vocês É que muitas das vezes Quando você está Utilizando O Spring Você vai Criar classes Que vão fazer Configurações adicionais Na sua aplicação Então a gente vai ver Como trabalhar Com filtros Na área de segurança E você vai ver Que vai ter Uma anotação Chamada Configuration Então Essa anotação Configuration Ela também Vai transformar A sua classe Em um bin Escaneável Pelo Spring Mas a diferença É que quando você Faz essa anotação O Spring Ele vai Colocar A sua classe Configuração No meio Do O que nós chamamos De Filter Chain Que é Como se fosse A corrente De filtros Então a gente vai Falar mais sobre isso Na parte de Segurança Mas é muito comum Você ter Esse configuration Também Então essas Três Anotações Elas É o que formam O básico Do Spring Para você conseguir Inicializar A sua aplicação Escanear Toda a configuração E os componentes Que você tem Então O que o Spring Fez Bom Toda vez que a gente Criar uma aplicação Tem que fazer isso Por que não Utilizar uma aplicação Chamada Spring Boot Application E se você For dentro desse cara Você vai ver que Esse Spring Boot Application Ele praticamente Tem tudo aquilo Que nós Temos Ele tem Enabled Configuration Component Scan E Várias outras Então quando nós Gerarmos O nosso Nossas classes Nossos Serviços Não classes Nós vamos utilizar Spring Boot Application Bom gente Nessa aula Tudo que eu tinha Para falar para vocês Vejo vocês na próxima aula Até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto